...de artista, empresário, engenheiro, todos geniais. Ele passou as últimas três décadas surpreendendo o mundo com a sua criatividade e ousadia. Tive sorte porque descobri bem cedo o que eu amava fazer. O Oz e eu começamos na garagem dos meus pais, quando eu tinha 20 anos. O Oz é Steve Wozniak, amigo de escola que ele conheceu ainda no colegial. A garagem é esta aqui. Uma casa simples para os padrões americanos. Lá dentro, Steve Jobs desmontava e montava equipamentos eletrônicos para descobrir como eles funcionavam. E junto com o amigo Oz, vendeu uma calculadora e uma Kombi para ajudar a fundar a Apple. Ele tinha 20 anos e logo depois, aos 23, virou pai. Num relacionamento com Chris Ann Brennan, teve uma filha, Lisa Brennan Jobs. Steve custou a reconhecer a paternidade. Já na vida profissional, os negócios prosperavam. Tínhamos acabado de lançar nossa maior criação, o Macintosh, um ano antes. E aí fui demitido. Isso foi aproximadamente no meio da década de 80. Steve Jobs tinha 30 anos. Era considerado um chefe duro, exigente. E a empresa passava por dificuldades. Por isso, foi contratado um executivo bem-sucedido, John Scully. Contratado pelo próprio Steve Jobs. Na disputa de poder entre os dois, Scully levou a melhor. E conseguiu o apoio do conselho de administração da Apple. Assim, Steve Jobs foi demitido. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha ido embora. E foi devastador. E Steve Jobs pensou em fazer muita coisa. Deixar a cidade tranquila de Cupertino, aqui na Califórnia, para entrar no mundo da política. Virar astronauta. Mais devagarzinho, comecei a me dar conta de que ainda adorava o que eu fazia. Eu tinha sido rejeitado, mas continuava apaixonado. Aí decidi começar de novo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser iniciante de novo. Com menos certeza sobre tudo. Jobs ficou 12 anos fora da Apple. A empresa entrou em declínio. Nesse período, ele criou a Next. Uma companhia também voltada para a informática. E a Pixar, responsável por filmes de animação de enorme sucesso, como Toy Story. Só que em 1996, aconteceu uma coisa que nem Steve Jobs imaginava. Numa reviravolta incrível, a Apple acabou comprando a Next. Eu voltei para a Apple e a tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do atual renascimento da Apple. Estou convencido de que a única coisa que me fez seguir adiante foi o amor pelo que eu fazia. Vocês têm que descobrir o que vocês amam. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que se faz. É, com isso deixou...